Essa semana tivemos alguns lançamentos, um teste estático da Starship usando seis motores, novidades sobre o lançamento da Artemis 1, além da divulgação de um vídeo muito interessante do pulso da cápsula Starliner da Boeing. Vamos falar sobre isso? No último domingo, um Falcon 9 decolou do cabo canaveral, levando 51 satélites Starlink que dividiram o espaço na coifa com a espaçonave Sherpa LTC-2. Essa espaçonave é o que se chama em inglês de Space Thug, algo como rebocador espacial. É basicamente uma espaçonave com sistemas de propulsão próprios que pode carregar satélites para órbitas diferentes. O booster dessa missão era o 10-5-2, que completou seu sétimo lançamento e sétimo pouso. Na quarta-feira, dia 7, um foguete Ariane 5 decolou da Guiana Francesa, carregando um satélite de comunicações de um pouco mais de 6 toneladas. O foguete de 50 metros de altura colocou a carga em uma órbita de transferência geoestacionária. O Ariane 5 está chegando ao fim da sua vida operacional. Ele tem mais três lançamentos para fazer e depois o foguete deve ser substituído pelo Ariane 6. E ontem, no sábado, um outro Falcon 9 decolou em uma missão, carregando 34 satélites Starlink e um satélite protótipo da AST Space Mobile, que pretende fornecer internet diretamente para celulares. O booster dessa missão é o 10-5-8, que já tinha voado outras 13 vezes, incluindo na missão Crew Demo-2. Então, esse foi um recorde para a SpaceX. Foi o primeiro booster a alcançar a marca de 14 voos e 14 pousos. E no começo da semana também tivemos algumas novidades sobre a Artemis 1. Gerentes da NASA anunciaram que técnicos estão trabalhando para fazer o reparo na interface entre o foguete e a plataforma responsável pelo vazamento que impediu o lançamento da missão na última tentativa. Eles vão tentar fazer esse reparo ainda na plataforma. E depois disso, ainda devem fazer um teste de abastecimento em algum dia a partir de 17 de setembro, para garantir que eles resolveram um problema com o vazamento. Mas, mesmo se tudo estiver certo, não há garantia de que a NASA vai poder lançar na próxima janela disponível. A agência fez um pedido para a divisão da Força Espacial dos Estados Unidos que certifica o sistema de terminação de voo para que estendessem o prazo e permitissem um lançamento ainda em setembro. Para quem não se lembra, esse é o sistema responsável por literalmente explodir o foguete caso algo dê errado durante o lançamento. Ele tem baterias e, portanto, tem um certo prazo de validade e precisa ser retestado depois de um certo tempo. E se isso precisar ser feito, o foguete tem que voltar para o VAB para que técnicos consigam fazer isso. A NASA quer lançar nos dias 23 ou 27 de setembro. Mas, para que isso aconteça, é imprescindível que esse prazo seja estendido. Então, provavelmente, teremos novidades nessa história semana que vem. Essa semana, a NASA anunciou que a Axiom Space fará a primeira leva de trajes espaciais do programa Artemis. Em junho, a agência havia anunciado que tanto a Axiom quanto a Collins Aerospace tinham sido selecionadas para desenvolver e fornecer trajes espaciais para o programa. Trajes que seriam primeiro testados na Estação Espacial Internacional, para depois serem usados a partir da Artemis 3, que vai ser a primeira missão do programa envolvendo um pouso. A Axiom Space receberá cerca de 228 milhões de dólares pelo serviço, que está sob um contrato com preço fixo e que pode ser aumentado futuramente conforme a agência precisar. Lembrando que a Axiom Space é a empresa que fez a Axiom Mission One, a primeira missão comercial para a ISS alguns meses atrás, e que já tem pelo menos mais uma planejada para o ano que vem. A gente ainda não sabe como o traje que a empresa está desenvolvendo vai ser, mas de qualquer maneira, é ótimo ver esse contrato de desenvolvimento caminhando, e eu espero que a gente possa ver o progresso ao longo do tempo. No fim da semana, na sexta-feira, a Starship 24 fez um teste estático de 8 segundos com 6 motores Raptor. Para quem não se lembra, a Starship tem dois tipos de motores diferentes. Três deles são motores Raptor otimizados para operação ao nível do mar, e que só são usados na hora de pousar. E outros três deles, equipados com tubeiras maiores, são otimizados para operação no vácuo do espaço. São os Raptor Vacuum, que são responsáveis por fazer todas as outras queimas ao longo da missão. A queima de alguns segundos foi suficiente para colocar fogo na vegetação em torno da plataforma de testes, e deu um certo trabalhinho para conter. O teste estático deu certo, mas como era esperado, e como já vimos em outras ocasiões, algumas placas do escudo de calor caíram com as vibrações. E quando comentaram sobre isso no Twitter, dizendo que cerca de 30 dessas plaquinhas tinham caído, o Elon Musk respondeu. Ele disse, Sim, há uma razão para fazermos testes estáticos. Muito melhor quebrar coisas no chão do que a caminho da órbita. E esse é um dos pontos mais críticos, e talvez mais difíceis de acertar, para todo o projeto da Starship. O sistema de proteção térmica é importante não só para quando humanos forem pousar junto com a nave no futuro, mas também para que a nave consiga ser reutilizada constantemente, e sem precisar de tantos reparos entre cada missão. À medida que a SpaceX for fazendo mais testes estáticos como esse, veremos se a quantidade de placas que caem diminui ou não. E para terminar o Drops dessa semana, esse aqui é um vídeo divulgado pela Boeing, do pouso da sua cápsula Starliner na missão de teste realizada em maio desse ano. Além de dar para ver o plasma gerado pela reentrada, e mais à frente no vídeo, os paraquedas sendo abertos, e o escudo de calor ejetado, também dá para ouvir o sistema de controle de reação trabalhando. Se você quiser ver esse vídeo na íntegra, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho